Davi Beckham e Victoria Beckham, foto, jeite e imagens. Victoria Beckham falou sobre seu casamento com Davi Beckham após relatos de que o casal estava no caminho da separação. A estilista, 44 anos, que tem quatro filhos com a estrela do futebol, 43 anos, falou abertamente sobre como ela equilibra sua vida pessoal e profissional. Eu tento muito, muito. Eu me esforço para ser a melhor mãe, disse Victoria na Forbê e Suomerson Meet em Nova York na terça-feira, de acordo com a ele. Estou tentando ser a melhor esposa e a melhor profissional. Quando chego em casa, tento desligar o telefone, passo o tempo com as crianças e passo o tempo com o Davi, continuou ela. Ela elogiou seu marido de quase 19 anos, seu aniversário de casamento será no dia 4 de julho, por apoiar sua carreira. Eu tenho o apoio de um marido incrível. Nós realmente somos iguais em tudo que fazemos em casa com as crianças, disse Victoria. Quando estou fora, ele é o único que faz as tarefas da escola e da cozinha. Eles são pais de Brooklyn, 19 anos, Romeu, 15 anos, Cruz, 13 anos, e filha Arpea, 6 anos. Davi Victoria Beckham no casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle, foto, GT e imagens nesta semana. As pieces de Victoria Beckham inadvertidamente adicionou ainda mais combustível aos rumores de separação. Na sua conta oficial no Instagram, a cantora e estilista de 44 anos apresentou seus mais recentes designs da Grif VB com uma selfie para seus 20,9 milhões de seguidores. Um fã perguntou, onde está sua aliança de casamento Victoria? Enquanto um segundo exclamou, sem aliança. Victoria e seu marido encontram-se recentemente no centro de um frenesi nas redes sociais depois que os fãs começaram a especular que eles estavam prestes a se separar. De sua filha, a espice Gila expressou esperança de que ela esteja empoderando a menina, acrescentando, quando o leve o Harper para a escola eu digo a ela, Harper você é uma menina e você pode fazer qualquer coisa. Ela é uma mulher forte. Ela quer ser uma inventora. Ela é uma mulher forte e inteligente. Uma pequena mulher. Um representante do casal disse a Pell Plin no início deste mês que os dois não estavam se divorciando. Que absurdo! Rumores de jornalistas chineses e notícias falsas alimentadas pelas mídias sociais, disse o representante. Não há declaração iminente, nenhum divórcio. Os dois estão juntos desde 1997 e se casaram em julho de 1999 em um castelo na Irlanda. Mais recentemente, eles foram juntos ao casamento real do príncipe Harry e Meghan Markle no final de maio, depois de participarem do casamento do príncipe William e Kat Middleton em 2011. Davi Bechikão e Victoria Begão no casamento. Foto, reprodução Instagram Romeu Begão, Davi Begão, Cruz Begão, Proculin Begão e Victoria Begão. Foto, GT Imagens.